Sabe o que a guarda deveria comer aqui? Folha de vinha, que ela gosta. Folha de populis, folha de freixo, folha de outros arbustos, mas não. E depois no inverno, ainda gramíneas que crescem, porque Dactylus glomerata, ele é do lugar que não vejo, não tem Dactylus, aqui não tem Dactylus glomerata. Deberia ter Festuca, Pratensis, não tem Festuca, Pratensis, eu não vejo Festuca, Pratensis. E no inverno, deveria chegar Lolium, eu não vejo Lolium. Ou seja, esse seria para o gado que ele poderia comer. Depois, deveria ter aqui o Aluser, seja Medicacus sativa, e deveria ter um tal de Trifolium subterrâneum. Cadê os Trifolium subterrâneum? Cadê os... Só tem esse que está indicando terra compactada. Depois, algumas poaceias pequenas que crescem no inverno, depois secam. Então, depois tem as bolotas que ele cresce, que ele come também. Sendo que as bolotas, o porco transforma melhor do que a vaca. Ou seja, tem uma melhor transformação do que a vaca. A vaca é para comer fibras e não bolotas. Porque a vaca é digástrico e o porco é monogástrico, ele é para comer a bolota. Se nós quiséssemos agora estabelecer aquilo de novo, ou seja, um pasto para o seu gado, o gado é de lugar de muito luxo. Ele não é lugar, ou seja, o animal grande não é de lugar que não tem mais nada. É de lugar de muita abundância. Ou seja, onde você tem, além dos quercos, tem muitos outros árvores frutíferos aí, nisso faz parte. O figo faz parte, todos os do grupo das cerejas, ou seja, seria o prunus, ou seja, que são amêndoas, que é o pêssego, que é a ameixa, todos eles fazem parte desse sistema. E o gado come as folhas dele também. Então vamos plantar aquilo de novo. E quem me ajuda para estabelecer aquilo é o próprio cisto. Ele faz aquele cisto, ele faz debaixo dele, assim, mais ou menos, um estanto de horizonte A. Para o estabelecimento de árvores, se precisa de um horizonte A. Então aquele cisto, ele cria o horizonte A. Ele me dá a primeira proteção do solo. Esse cisto aqui que está chegando, em todo caso, ele está indicando que está mal. Porque ele vem em terras extremamente degradadas. No pobre, degradado por ser humano. Não tem terra ruim em pobre, só tratado por mentes degradadas. Então, é extremamente degradado. Então se eu quisesse fazer alguma coisa aqui dentro, eu vou fazer aquilo, país católico, estudar a Bíblia e ele está escrito, transforma o seu inimigo em seu aliado. Seja sabio e faça isto. E faça isto. Seja sabio e faça isto. Para o próximo vídeo. Seja sabio e faça isto. Seja sabio e faça isto.